Com a felicidade, uma honra muito grande podermos revitalizar, e reinaugurar um lugar icônico para o Distrito Federal. Precisamos construir todos nós juntos esse grande Brasil, e este país tem que ocupar o lugar que ele merece, e que de direito o é, se houver união de todos nós. Essa casa de chá representa muito para a cidade. Ela representa um sonho do nosso querido arquiteto Oscar Niemeyer, de ver isso aqui funcionando. E eu tenho certeza que essa tarde vai marcar a história do Distrito Federal no que diz respeito ao turismo e à recepção de todos aqueles que precisam conhecer cada vez mais as belezas de Brasil. Obrigado. Obrigado.